E aí rapaziada, Rodrigo de Lara aqui mais uma vez pra gravar mais uma música pra vocês E hoje vamos de Hoje a Noite é Nossa do grupo Jeito Moleque, vamos que vamos Será que é o Chapolin colorado? Quase, é o Cicinho do Cavaco Cicinho do Cavaco, meu irmão de sobrancelha Então vamos que vamos, 1, 2, 3, 4 Vamos que vamos Quero ter você aqui Vivendo o meu dia a dia Nada vai me dar prazer Além da tua companhia Luzes vão ganhando cor Notas formam melodia Não importa com quem for Um sorriso só traz alegria Chegou a hora, agora a noite não tem fim Chega mais pra cá, vem pra perto de mim Quero poder te abraçar, depois quero te beijar Hoje a noite é nossa Chegou a hora, agora a noite não tem fim Chega mais pra cá, vem pra perto de mim Quero poder te abraçar, depois quero te beijar Hoje a noite é nossa Ae! É o seguinte rapaz, o homem tá na minha casa Vem me fazer uma visita E é isso aí Uma honra Agora eu sei, agora eu sei porque eu estou crescendo Porque o rapaz tá comigo o dono da Sambancelha mais bonita do Brasil e aproveitando para indicar os nossos materiais eu te ajudo esse cara aqui tem uma apostila de 70 músicas e não é só apostila não tem 300 300 músicas eu falei 70 mas a mente tinha 3 eu falei 70 mas a mente tinha 3 eu estava dormindo eu estava dormindo na casa dele você conhece Rodrigo? eu estava dormindo na casa dele 300 músicas sendo que essas 300 músicas da apostila 200 são em vídeos só clicar aí embaixo que o vídeo já abre tem a música cifradinha cifra certinha igual o caderninho de música e tem o link acima da música entendeu? e a volume 4 e 5 vem com dezenas acordes mas todos os vídeos estarão no meu canal valeu? e você que quer tirar a música de ouvido quer conhecer mais sobre o campo harmônico você que quer conhecer muito isso acompanhar na roda de samba o cara fala dó maior ré e você ter a noção dos caminhos não é que você vai tocar tudo que você vai já sei todos os armônicos não é isso mas você passar até a noção das progressões harmônicas você está em dom onde é que aquilo vai continuar funcionar depender da melodia curso de cadência curso de cadência com mais de 100 vídeos eu queria ser educado assim mas eu não consigo a gente já fala na ignorância na brutalidade e é isso curso de cadência curso de cadência músicas simplificadas aqui está o progresso tamo junto aquele abraço seja do bem seja do bem sem olhar quem sem olhar quem olha pra nós você ajuda a gente a gente ajuda não é o contrário é ajuda a gente ajuda você você ajuda a gente aqui que a gente vai ficar feliz assim e a gente se vê por aqui rap rimando e aí é isso mesmo valeu rapaziada abraço